Então, tem outro assunto para esse domingo de Páscoa, domingo da ressurreição? Não, não tem. O assunto continua sendo quem mandou matar a Marielle, né? E tá resolvido, todo mundo sabe. Foi o Bolsonaro, foi a família Bolsonaro. Tu acha que é piada, né? Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu fiz um post lá no meu Instagram e deu 250 mil views, que é um número considerável, né? E tipo assim, 600 comentários. Desses 600 comentários, uns 10 eram do tipo assim Viu? Viu? Fala agora, esquerdista! Viu? Tavam acusando o Bolsonaro, né? Mas na verdade já, uma ligação bem estreita, nada tênue E nem precisa ser tão sutil assim entre a morte e o assassinato da Marielle e a família Bolsonaro. Sério, sério. Só que é claro que na verdade a morte e a ressurreição A morte e a ressurreição da Marielle, né? Porque renasceu e que nos sirva pra alguma coisa Porque os cães ladram e a caravana passa Tem um cão latindo ali, não sei se deu pra ouvir A morte da Marielle e a sua ressurreição Estão muito mais profundamente ligadas, de fato, é a própria história do Rio de Janeiro Não sei se eu vou contar tudo isso de novo lá Porque eu já falei isso nesse post do Instagram E já falei isso no meu podcast que eu faço com o Luciano Potter e o Arthur Gubert Nós na História Se quiser, vai lá ouvir Ou então ouve aqui mesmo A história do Rio de Janeiro Um dos lugares mais lindos, mais fabulosos, mais bonitos do planeta Terra É uma história de maldição É uma história de sangue, suor e lágrimas É o massacre ao qual foram submetidos os tamoios Os senhores originais Se bem que talvez nem fossem os senhores originais nessa região, né? Provavelmente já tinha ali o chamado povo dos sambaquis Os tamoios vieram e os conquistaram ou os incorporaram E o fato é que tamoio, quer dizer, os avós Portanto, devem ter sido os primeiros dentre os povos tupis a chegarem no Brasil Ocuparam justamente ali o melhor lugar da costa, né? O território tamoio ia de Cabo Frio, de Búzios a Bertioga Pegaram um trechinho ruim da costa, né? E daí se aliaram aos franceses Os franceses ocuparam a Baía de Guanabara, né? O episódio da França Antártica Que, aliás, eu nunca fiz um episódio aqui no YouTube Talvez algum dia eu faça E ocuparam ali a ilha de Vila Enganhão Que hoje é o aeroporto Santos Dumont, no meio da Baía E se iniciou o confronto entre portugueses e franceses Que, na verdade, foi uma guerra tribal entre tupiniquins Os indígenas, que quer dizer, tupiniquim quer dizer o vizinho do tupi, né? Tamoio quer dizer o avô dos tupis E aí o vizinho, o chinelão ali, se aliaram aos portugueses Os tamoios eram aliados aos franceses E a luta entre franceses e portugueses Os franceses logo fugiram Na verdade, foi a luta de extermínio de genocídio dos tamoios Tem o famoso quadro O Último Tamoio E é incrível, né? Porque o Último Tamoio está sendo consolado por um jesuíta E os jesuítas, dentre eles Manuel da Nóbrega e o padre Anchieta Que querem fazer santo, querem fazer santo o padre Anchieta Só que ele não conhece, é a vida dele mesmo, né? Ele é o autor da frase Para essa gente a melhor educação é a vara de ferro Ele falando sobre os indígenas E os indígenas dele, os tupiniquim O Anchieta e o Nóbrega firmaram em Ubatuba Chamada Paz de Hiperoígue Com o Aemberê, o líder tribal, o Morubixaba, o cacique Tamoio E meio que com o Cunhambebe, né? O grande líder tribal que matou e comeu 62 pessoas No ritual antropofágico terrível Cunhambebe E firmaram essa paz E depois traíram a paz Depois os Tamoios quando se renderam Quando se renderam E tiveram a sua vida Prometendo que a rendição seriam poupados Foram mortos e enforcados Pelo governador lá do Rio Antônio de Salema Sá Lema Toda a família Sá O homem de Sá Um desembargador corrupto Um homem de toga e espada Já falei isso dez vezes Tô começando a encher o saco Mas é que tu não sabe nada Eu tenho que ficar falando de novo A família Sá Salvador Corrêa de Sá Fernão de Sá Fernão de Sá O... 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 Acima de todos O Salvador Corrêa de Sá Dono do Brasil Criaram uma dinastia Corrupta Corrupta Violenta Agressiva No Rio de Janeiro As origens do Rio de Janeiro Bom, aí tem um livro que eu falei lá Quero mencionar de novo Falei tanto no podcast Quanto no Instagram Da Fania Friedman Chamado Donos do Rio em Nome do Rei Que mostra como Depois da conquista Do Rio de Janeiro Da expulsão Da morte Da expulsão dos franceses Genocídio Tamoio Como o Rio de Janeiro Foi dividido em grandes porções de terra Em Cés Marias Doadas Aqueles caras Que tinham participado Desse massacre Dessa conquista Dessa guerra E esses caras Começam a travar Uma luta territorial Entre si Que eu vou dar um salto aqui Porque é domingo de páscoa Eu já sinto o cheiro Do bacalhau vegano Que tá sendo feito aqui E... E aí, cara Toda essa coisa Quadrilheira E é muito louco, né? Vou abrir um parênteses Mas tá ligado a tudo Que a zona Que a Barra da Tijuca Fica na zona oeste Do Rio de Janeiro O velho oeste carioca Aquilo é um velho oeste Aquilo é uma terra Cheia de fascínora Pior são os fascínora ricos Morando em cobertura Aquelas coberturas bregas Como é brega A Barra da Tijuca Como é brega Como deve ser infeliz Quem mora na Barra da Tijuca Tô falando sério Especialmente aqueles que moram Na frente do mar Que em breve vai tá poluído Ainda não tá Com aquelas lagoas mágicas Apodrecidas como as algas Agora Que são altamente Então olha Lagoa de Jacarepaguá Lagoa da Tijuca Lagoa do Marapendi Uns lugares mágicos Aquele maciço montanhoso Lá atrás Um lugar que Eu como um monte de gente Conheceu Selvagem Ainda né Em 1975 Oito Né Ou seja Poderia ter sido Toda uma ocupação planejada E foi planejada Planejada pra ser um horror E aí vem a milícia Surgem as milícias E aí pega lá Rio das Pedras Muzema Todo aquele horror Que vincula Essa questão Diretamente com a Manuela Que é uma questão De ocupação territorial Tem todo um lance E que eu falei dos tamoes Mas não falei depois Que quando os jesuítas Quando os jesuítas Receberam vastas porções de terra Nessa divisão Donos do rio Em nome do rei Os principais donos Eram os jesuítas Com engenho novo Engenho velho A Tijuca Tudo era deles E o que que eles fizeram ali Implantaram a lavoura de açúcar E pra lavoura de açúcar Eles estimularam Os jesuítas estimularam Que eram contra A escravização dos indígenas Que não só que os indígenas Fossem seus catecúmenos Né Fossem seus Os caras que eles iam catequizar Né E catequizaram mesmo E tal E que também Obrigavam eventualmente A fazer trabalho Em condições análogas A escravidão Eles na verdade Eram favoráveis Que a escravidão em massa Não fosse indígena Fosse africana Até porque Eles sabiam Que os indígenas Não conseguiam lidar Com o trabalho Organizado Grupal O trabalho agrícola Bom Blá 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 E aí o fato É que eles trouxeram Não só os jesuítas Mas muitos Trouxeram Uma grande massa De escravizados Primeiro pro açúcar Que não deu bem certo Ali né O açúcar era do nordeste Depois teve o polo açúcar De campos Da região de campos Tomada Os goitacá Daí sim Daí sim Ali deu certo E o mais louco É que depois Começaram a chegar Escravizados Em larga escala No Rio de Janeiro Que é a segunda cidade Do mundo Ou se não é a primeira Que mais recebeu Escravizados Na história Da humanidade No Valongo Né Porque esses escravizados Iam ser levados Para as Minas Gerais Né Cuja maior conexão Com o mundo Era o porto Do Rio de Janeiro Por isso que a cidade Também foi transferida Para o Rio de Janeiro Né A capital E depois Quando começa O café No Vale do Paraíba Aí quando vem A abolição Da escravatura E o tráfico Lá de O tráfico não A exploração Do ouro Dos diamantes Já tinha acabado Porque foi tudo Feito errado De um jeito Incompetente Ineficiente Insustentável Né O café Continuava no auge Quando veio A abolição Da escravatura E aí os escravizados Do açúcar Em Campos E do café No Vale do Paraíba Foram expulsos Das senzalas Porque Ah agora Tu tá livre Só que não tem Mais teto Da senzala Nem a ração E era melhor Tá livre mesmo Mas o que eu vou fazer Vou pro Rio de Janeiro Então o Rio de Janeiro Que já era desigual Que já era cruel Que já tinha essa concentração De poder Renda E terra Nas mãos dos Terratenentes Né Sempre foi uma cidade Exclusivista Sempre foi uma cidade Que em vez de Incluir Expeliu Alijou Tornou periféricos Aqueles que não faziam parte Do centro E do poder E essa grande massa De ex-escravizados Chega no Rio de Janeiro Vai dar origem Aos morros As favelas E tal E aí tudo isso Vai dizer que tá tudo Conectado E aí surge Essa mulher Cara Ancestral Ancestral e futurista Como eu mesmo já falei Me repetindo Faz de conta Que a primeira vez Que eu tô falando Porque a primeira vez Que eu falei Eu falei mesmo De improviso Ancestral e futurista Com aquela roupa Aquela roupagem africana Colorida Com aquele turbante Circulando Entre aquela gente Horrorosa Aquela gente Imunda Aqueles vereadores Aqueles deputados Asquerosos Com aquela bochecha De sabujo De bulldog Velho Com aqueles Dentes horrorosos Com aquele Terno e gravata E com aquela Barriga de corrupção Tipo esses Irmão aí Brasão Que eu chamei de Frazão Sem querer Mas Frazão Brasão Eisenberg Goldenberg Tudo a mesma Que nem a piada Aquela Horrorosa Mas engraçada Brasão Frazão Brasão Brasão Que brasão Que eles tem Pra ter brasão Tem que ser nobre Você vê que os nobres cariocas Sempre foram horrorosos Também Tipo a família Sá Que tinha brasão Família Souza Do Martim Afonso de Souza Primeiro grande corrupto A ter vindo pro Brasil Que era o dono da capitania Ganhou justamente O território tamoio Martim Afonso de Souza Não o ocupou Porque quis ser Um dos vice-reis Mais corruptos Da história de Portugal Lá na Índia E aí a capitania dele Ficou desocupada E por isso os franceses Ocuparam Né E era lei Quem ganhasse Uma capitania No Brasil Era obrigado Por força da lei A ocupá-la Aí o Martim Afonso de Souza Que era poderoso Ganhou e não ocupou E por não ter ocupado Causou A ocupação francesa A invasão Chamada invasão Pela ótica de Tordesilhas Invasão Francesa Do Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro Que vai resultar No genocídio No massacre de Tamoio Tudo conectado Tudo ligado Daí surge essa mulher Mágica Essa mulher linda Ainda lésbica Né cara Com aquela sexualidade Ardente E ainda Desviante Da norma Né Com aquela mulher Linda também Morta por uns carispúrios E quem é Que é o culpado O Bolsonaro Óbvio Porque vê os caras assim Agora fala Fala Acusa Tu que é de esquerda Eu de esquerda Tu Tu Que é de esquerda Fala Tá triste né Tá triste Porque não foi o Bolsonaro E aí como eu roubei A minha própria senha Do Instagram Da minha filha Que não dava a minha senha Porque eu sou um descontrolado Agora eu tenho a senha Expulsei Humilhei Pisoteei Vomitei Cuspi Em cada um desses caras A sorte Dos que vão fazer algum comentário Scroo desse jeito aqui E fazem no Youtube É que eu não tenho a senha do Youtube Não me deixa comentar No meu próprio canal Né Porque cara Eu disse Primeiro que não tinha nem que ter comentário Não tinha nem que ter comentário Não tinha nem quem Ah Tá tudo bem Tem comentário dos que gostam Ok e tal Mas assim Sem comentário de escroto De espúrio Aqui Ah não Sem ser expulso Esmagado Destruído Cuspido E por que que foi o Bolsonaro E a família Bolsonaro Porque Primeiro Onde é que morava o tal Rony Lessa Né Tudo bem que o tal Porteiro lá Errou Não sei o que Mas quem é que premiou O tal Antônio Nóbrega Que era o chefe Do gabinete do crime Quem é que deu medalha Pra miliciano O tal Flávio Bolsonaro O rei da rachadinha Vai chegar em ti cara O da fantástica fábrica de chocolate Olha os filhos do cara Os quatro filhos do cara Ligado a falcatrua Ainda tem o mais ridículo Aquele ali Com aquele cabelo assim Porque o meu é assim De propósito Pelo menos Não O meu é assim Sem querer Né O tal Jair Renan Tinha que ser prefeito De Camboriú Balneário Camboriú Esse lugar escroto Essa Barra da Tijuca Piorada Tu acha que não podia ter Nada pior que a Barra da Tijuca Tem É Balneário Camboriú Né Com essa escória Que mora lá E Aí Não só né Não tem só escória Na Barra da Tijuca Não tem só escória No Balneário Camboriú Mas tem bastante Nesses dois Então cara Quem é que premia a milícia Quem é que incentivou a milícia Quem é que é amigo de miliciano Quem é que tá ligado Ao Os caras premiaram esse Nóbrega E o Fabrício Queiroz Que trabalhava junto com o Nóbrega Que conhecia o tal Lessa Quem mandou matar Foi o Bolsonaro É claro que não foi Né cara Mas assim ó Tem uma linha Tem um fio Conectando essa gente imunda Não sei qual é a ligação Desses frazão Brasão Sem razão Com o Bolsonaro Mas há de ter alguma O cara do União Brasil Né Republicano PP Essa gente horrorosa Agora Quem é que elegeu Quem é que elegeu Quem é que elegeu O Bolsonaro Quem é que elegeu Os filhos do Bolsonaro Quem é que elegeu Esses frazão Aí Brasão Brasão Quem é que elegeu Então o que eu vou te dizer Eu vou te dizer que hoje É domingo de Páscoa Domingo do Renascimento E pra mim Quem renasceu Sem nunca ter morrido Porque é eterna É a Marielle Franco Essa deusa de Ébano Essa deusa afro-brasileira Essa deusa Morixá africano Essa Yansã Essa Oxum Ela Ela Rogai por nós Marielle Franco Tchau Domingo do Renascimento